Começar do começo Quando eu era criança e pegava uma tangerina pra descascar Corria pra meu pai e pedia Pai, começa o começo O que eu queria era que ele fizesse o primeiro rasgo na casca O mais difícil e resistente para minhas pequenas mãos Depois, sorridente, ele sempre acabava descascando toda a fruta pra mim Mas outras vezes, eu mesmo tirava o restante da casca A partir daquele primeiro rasgo providencial que ele havia feito Meu pai faleceu há muito tempo Não sou mais criança Mesmo assim, sinto o grande desejo de tê-lo ainda ao meu lado Para que pelo menos começar o começo De tantas cascas duras que eu encontro pelo caminho Hoje, minhas tangerinas são outras Preciso descascar as dificuldades do trabalho Os obstáculos do relacionamento com amigos Os problemas no núcleo familiar O esforço diário que é a construção do casamento Os retoques e pinceladas de sabedoria na imensa arte de viabilizar filhos realizados e felizes Ou então enfrentando sempre tão dificuldades de doenças Perdas, traumas, separações, mortes, dificuldades financeiras Ou até mesmo as dúvidas e conflitos que nos aflende diante das decisões e desafios Em certas ocasiões, minhas tangerinas transformam-se em enormes abacaxis Lembro então da segurança de ser atendido pelo meu pai quando lhe pedia para começar o começo Era o que me dava a certeza de que conseguiria chegar até o último pedacinho da casca e saborear a fruta O carinho e atenção que eu recebia do meu pai me levava a pedir ajuda a Deus Meu pai do céu, que nunca morre e sempre estará ao meu lado Meu pai terreno me ensinou que Deus, o pai do céu, é eterno e que esse amor é a garantia das nossas vitórias Quando a vida parece muito grossa, muito difícil Como a casca de uma tangerina para as mãos frágeis de uma criança Lembre-se de pedir a Deus Pai, começa o começo E ele não só começará o começo, mas resolverá toda a situação para você Não sei qual tipo de dificuldade eu e você encontramos pela frente Sei apenas que vou me garantir no amor eterno de Deus Pai para pedir Sempre que for preciso Pai, começa o começo A mensagem de hoje Música 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 Música